Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje vamos falar um pouco sobre os transtornos mentais e mediunidade. Para isso, estou com o Dr. João Lourenço, médico-psiquiatra e também psicoterapeuta. Bom, Dr. João, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade para falar sobre os transtornos mentais. Bom, como psiquiatra, existem muitas pessoas com transtornos mentais. Quais são os tipos dos transtornos que a gente mais conhece, mais ouve falar nos dias de hoje? A gente poderia classificar as doenças de acordo com as funções psíquicas. Então, a rigor, o ser humano só faz três coisas. Ele sente, ele pensa e ele faz as coisas. A primeira coisa que ele faz sempre é sentir. Depois ele pensa sobre o que sentiu e ele vai falar ou fazer sobre aquilo que ele concluiu, pensando sobre aquilo que ele sentiu. Essas três esferas, que nós chamamos de esfera afetiva, que é o sentimento, a esfera intelectual, que é o pensamento, e a esfera conativa, que são as ações ou o falar, você encontra doenças, pode adoecer nessas esferas. Então, as doenças mais comuns, por exemplo, da esfera afetiva, é a esquizofrenia e os transtornos do humor. Na área da intelectualidade ou na esfera intelectual, você tem as oligofrenias e tem as paranoias, que é um distúrbio do pensamento. E na área conativa, você vai ter as catatonias, como a gente fala, e também as epilepsias. Qualquer uma dessas doenças que realmente existe, um substrato orgânico, um correlato orgânico, que afeta o correlato psíquico, qualquer uma dessas doenças, ela pode ser dissimulada por outras coisas que não têm nada a ver com a doença mental. Tem a ver, talvez, com a questão espiritual da pessoa. Certo, mas como assim a questão espiritual pode mascarar, pode interferir tanto assim nesses transtornos? Isso acontece principalmente para quem tem algum grau de mediunidade mais franca. Porque, do ponto de vista da doutrina, todos nós somos médiuns. Todos nós sofremos influência das entidades desencarnadas. Um com mais efeito, outro com menos efeito. Eu chamo isso de mediunidade geral. E existe a mediunidade específica, que traz uma conformação neuropsicológica que predispõe aquela pessoa, é o mediunato. Ela vai ter percepções extrasensoriais, de uma maneira franca, logo de cara na vida dela, e ela precisa educar isso para fins cristãos, vamos dizer assim, ou para fins úteis em relação a Deus. Essa é a mediunidade específica. Existem momentos em que a mediunidade geral se torna específica temporariamente por questões de doença física ou de doença emocional. Por isso que, às vezes, as pessoas adoecem emocionalmente, passam a ter percepções mediúnicas, vai no centro espírita, o pessoal faz assistência espiritual, a mediunidade some. Na realidade, ela não some. Ela volta a ser a geral de novo. Agora, tem aquelas pessoas que não, que têm a mediunidade específica, franca, assim, imanente, não é latente, é imanente. Aí, ela precisa educar isso, porque não vai ser fazendo assistência espiritual que a mediunidade vai sumir. Ela vai ser educada e vai causar menos transtornos e, quiçá, nenhum transtorno mental na vida desse médium. Bom, você citou, né, alguns tipos de transtorno, como a esquizofrenia, catatonia, oligofrenia, paranoias. Mas, como essas pessoas podem, no seu, na sua definição desses transtornos, dessas enfermidades, como que elas, a gente pode estimular? Não, aqui é realmente a doença. Não, aqui ela realmente já está sendo influenciada. Porque pode ter a doença separadamente ou esse mix, né, transtorno com mediunidade. É possível delimitar essas situações? Sim. Você fez a pergunta que eu me fazia desde que eu decidi fazer psiquiatria na minha vida. Que eu não decidi sempre. Eu entrei na faculdade, só nos últimos anos é que professores meus me alertaram para esse meu talento. Que eu não acreditava. Na minha época, também, ser psiquiatra era desistir de ser médico. Era ser psicanalista. Eu odiava essa ideia de que eu tinha que deixar de ser médico para fazer psicanálise. Depois é que eu percebi que não, que a psiquiatria é uma especialidade que está em todas as áreas. O cérebro não tem nenhuma parte do cérebro que não está ligada a nenhuma parte do corpo. A toda a parte do corpo. E aí, então, tudo aquilo que eu vivenciei na faculdade como clínico me serve muito bem na questão da psiquiatria, hoje, pela essa interação mente-corpo-espírito. Quando eu fiz a residência psiquiatria, que foi em Franco da Rocha, no Las Palas de Juquiri, eu descobri que esses tipos de pesquisas já são feitos há muito tempo. Desde a época do Dr. Franco da Rocha, que trocava cartas em alemão com o próprio Freud. Tem cartas lá, você vê lá em Franco da Rocha, as cartas que eles trocavam. E a gente tem muita pesquisa feita entre o que é doença mental e o que é mediunidade. Muita, muita feita. Não é novidade hoje. Hoje, novidade é usar tecnologia, dos exames, de uma série de coisas, e a nomenclatura nova da psiquiatria em termos de delimitar o que é doença e o que não é. Testes, aceitos pela Organização Mundial de Saúde, assim por diante. Então, a minha ocupação, a minha vontade naquela época é exatamente isso. O que é uma alucinação e o que é uma percepção de uma voz de um espírito falando na minha mente? O que é uma sensação de ligação com Deus e um surto de mania? Aquelas pessoas ficam muito parecidas. O que é um ato de contrição em que a pessoa fica pesarosa, querendo rever as suas coisas na vida, de um quadro de depressão? Qual a diferença? Eu aprendi em Franco da Rocha que lá os meus professores, eles sabiam desse meu jeito mais espiritual de ser, tanto que o meu apelido era Dr. João Profeta. Eles achavam que eu falava dessas coisas. E eles não achavam ruim. A coisa que eles reclamavam é que às vezes eu exagerava nisso e que lá eu tinha que aprender psiquiatria. Depois eu ia fazer isso com o que eu quisesse na área espiritual. Até porque o Dr. Aníbal, que era o chefe lá, também estudava o que ele chamava de fenômenos do estado alterado de consciência. Ele estudava isso. Tudo bem. Então, eu comecei a perceber e eles me ensinaram. Eu aprendi lá qual é a diferença entre a doença mental e uma mediunidade perturbada. E foi que a doença mental tem uma história própria. Ela evolui. Tem a pessoa mediunidade ou não. Então, se você acompanha a vida de uma pessoa que tem esquizofrenia, vai ser muito parecida com a de todos os esquizofrênicos. O médium também tem a sua história de vida. Normalmente, doenças degenerativas, psiquiátricas, elas vão evoluindo com o embotamento afetivo da vida daquela pessoa. A esfera afetiva dela vai se decompondo. Na mediunidade, não. Na alucinação, a pessoa normalmente se desagrega e a personalidade dela se prejudica na esquizofrenia. Na mediunidade, não. E hoje nós temos trabalhos científicos feitos pelo Dr. Alexander. É que ele comprova que o médium é muito pelo contrário. Ele é mais sadio do que a maioria da população. Que eu acredito até. Por quê? Porque ele busca a orientação espiritual, ver um sentido maior para as coisas na vida. Então, ele é equilibrado pela questão da espiritualidade. Ele vivencia aquelas coisas todas que não o perturbam mais. Como perturbaria se ele não tivesse essa consciência. Certo. Bom, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses transtornos e as influências mediúnicas no nosso próximo bloco. Voltamos já já. Por você, vamos poder salvar Jesus. Inscreva-se no nosso bloco. Um visto em um mundo melhor. Um mundo melhor. Um mundo melhor. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma